Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição a gente vai falar sobre Accenture e divulgação de cortes operacionais, vamos falar sobre a Marisa, situação delicada que a empresa está passando, vamos falar sobre o Açaí, um possível follow-on está para acontecer, vamos falar sobre a Áfia, que apesar de estar no setor de educação, está mostrando bons resultados e a gente termina falando sobre taxas de juros no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons o delas, a gente agradece. Bora! Vamos ler os vídeos, na verdade os comentários dos vídeos da semana do BTC News. Começando com o BTC News 5x5 da semana passada, a Brenda Gonçalves fez o seguinte comentário, Parabéns Renato pelo ótimo conteúdo, me atualizo todos os dias com seus vídeos. Poderia trazer um pouco sobre os resultados do Banco Inter? Obrigado! Já vou colocar no pipeline dos próximos dias a análise do Banco Inter, muito obrigado Brenda pela audiência e também pela sugestão. Caio Gonçalves, ótimas análises Renato, melhor forma de acompanhar as notícias diariamente, obrigado pelo conteúdo, muito obrigado Caio. Carlos Zanaro fez dois comentários aqui, parabéns pelo conteúdo. Renato, traz para a gente a análise dos resultados da Stony? Bom, acho que você tem acompanhado o nosso BTC News, na terça-feira dessa semana eu fiz a análise sobre a Stony, então espero que tenha gostado, muito obrigado pelo comentário. Bom, no vídeo da Stony teve dois comentários interessantes, o primeiro é do Arthur. Excelente resumo Renato, assim parece até que é simples a história da Stony, né? Sou um ex-aluno de EBP e sigo acompanhando vocês sempre que possível, sucesso, muito obrigado Arthur por ter sido nosso ex-aluno e também pelos comentários e pela audiência. E o Bruno Campos fez o seguinte comentário, Olá, tudo bem? Acompanho há pouco tempo o seu trabalho, mas já virei enorme fã. Poderia falar um pouco sobre a empresa Armac? Vi uma notícia dizendo que ela cresceu 10 mil vezes nos últimos anos, obrigado. Bruno, muito obrigado pelo comentário e por acompanhar o trabalho aqui da BTC. E eu dei uma rápida olhada ali na Armac, é capital aberto, Então, pode ter certeza que na próxima semana, nos próximos dias, a gente vai fazer análise sobre essa empresa, que é do agronegócio, que eu acho que faz tempo que eu não analiso aqui no BTC News, perfeito? Muito obrigado pelo comentário. Eu fiz um vídeo sobre a estrutura do plano de recuperação judicial da Americanas, e aí o Jader fez o seguinte comentário. Esse tipo de negócio morreu, tentar salvar vai jogar dinheiro fora. É, os credores, eles não estão muito felizes, né? Dado que o plano é muito leonino, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu também acredito que quem está como credor e ainda tem ação da loja americana, não está gostando muito das últimas notícias de mercado. Muito obrigado, Jader, pelo comentário. Igor Pedroso. Renato, poderia falar sobre a CVC? Obrigado. Muito obrigado, Igor. Vou colocar também no pipeline, faz tempo que eu não falo sobre a CVC mesmo. Cristiano, dívida impagável e além da empresa dar prejuízo? Ou seja, enquanto não falir, os minoritários vão pagar as contas. Pois é, eu falo que desde janeiro, quem ainda compra ação da Americanas está no modo especulação. Então, se você ainda é minoritário em lojas americanas, toma cuidado que a situação está bem delicada para a empresa. E o Ernesto Scalve fez o seguinte comentário. Renato, e os acionistas minoritários, como que eles ficam nessa história? Vão ser diluídos até não sobrar mais nada? Pois é, é basicamente o que vai acontecer. Por quê? Vai ter injeção de 10 bilhões de reais pelos três sócios, ainda vai ter conversão de dívida em equity em mais 10 bilhões. Então, vai ter diluição? Para caramba! Hoje, o market cap da lojas americanas está em torno de 1 bilhão. Então, pode ter certeza que minoritário, que ainda tem, ainda acredita, aí na empresa vai ser bastante diluído nesse processo. E aí, o Lucas fez um comentário em cima do comentário do Ernesto. Nesses cenários, os sócios se ferraram mesmo, mas pelo menos os minoritários não tiveram que contribuir com os 10 bilhões. Já pensou? Pois é. Já pensou? Além de ser diluído, ainda tem que entrar com dinheiro para salvar essa operação que está com bastante dificuldade. Então, muito obrigado também, Lucas, pelo comentário. E aí, eu fiz a análise dos resultados da JBS, que tinha sido uma solicitação do Jonatas. E aí, o Jonatas aqui fez o seguinte comentário. Já agradeço pela análise. Renato, muito obrigado, Jonatas. E espero que tenha gostado da análise. E se você quiser ter o seu comentário lido no BTC News 5x5 da semana que vem, na sexta-feira, comece a fazer comentários nesse vídeo, até o vídeo da quinta-feira, que na sexta-feira eu leio todos os comentários e vou anotando as solicitações que vocês vão fazendo. Perfeito? Legal. Então, vamos começar a analisar as empresas aqui desse BTC News 5x5. Então, vamos começar aqui com uma notícia do valor econômico. Accenture cortará 19 mil empregos, ou cerca de 2,5% da sua força de trabalho. Accenture, uma grande consultoria global, anunciou também cortes relevantes para aumentar a eficiência da sua operação. Vamos entender aqui um pouco da notícia. Accenture está cortando cerca de 19 mil empregos, ou 2,5% da sua força de trabalho, uma vez que busca reduzir custos e simplificar as operações. A empresa, que oferece vários serviços corporativos, desde contabilidade, compras até marketing, disse que a maioria dos seus funcionários que devem ser afetados estará em funções corporativas não faturáveis. Accenture acrescentou que ainda está contratando em outros lugares. Então, o que a Accenture vai fazer? É a mesma coisa que a gente tinha analisado que a McKinsey ia fazer. A McKinsey também falou que ia demitir bastante gente, mas muito concentrada em áreas de suporte. Os consultores, de uma forma geral, não seriam afetados, inclusive estavam contratando. A Accenture deu exatamente a mesma sinalização. Áreas de suporte vão concentrar boa parte dos 19 mil empregos cortados, mas os consultores e as áreas diretamente ligadas às implementações dos projetos vão continuar intactas e até contratando. A companhia está consolidando parte dos seus escritórios, disse a diretora financeira em teleconferência com analistas. A Accenture disse que espera, e seu plano de otimização dos negócios custe cerca de 1 bilhão e meio de dólares, principalmente em demissões de funcionários durante o restante do ano fiscal atual e no ano fiscal de 2024. Bom, qual que é o tamanho da Accenture? Accenture é uma empresa de capital aberto, então é bem interessante aqui a gente analisar os financials. A Accenture tem um ano fiscal que termina no meio do ano. Então, esse último trimestre que ela divulgou, que terminou no final de fevereiro, equivale ao segundo trimestre do ano fiscal deles de 2023. Então, vamos pegar aqui de seis meses o faturamento. Então, o faturamento foi de 31,5 bilhões de dólares, conta 30 bilhões, ou seja, um crescimento de 5% no top line. O lucro operacional foi de 4,49 para 4,5 bilhões de dólares, um crescimento ali quase zero, mas a margem piorou um pouco, ela passou de 14,9, quase 15%, para 14,2% de margem operacional. E a margem líquida, na verdade, o lucro líquido, ele foi de 3,47 bilhões para 3,546, né? Então, a margem líquida também caiu um pouquinho, chegando ao próximo a 11%, mas a empresa conseguiu, pelo menos nesses primeiros seis meses do ano fiscal, ser bem em linha com o nível de eficiência que ela teve no período anterior. Uma coisa que é muito interessante, principalmente dessas empresas de serviço, pessoal, é o seguinte, ó, presta atenção. Estou mostrando aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, ela gerou 2,8 bilhões de dólares nesses primeiros seis meses do ano fiscal, conta 2,6 bilhões, ou seja, teve um aumento mais relevante aqui na geração de caixa operacional. E olha que interessante o nível de capex que você precisa ter para manter uma empresa de consultoria rodando. De capex, eles tiveram 206 milhões, então eles geram 2,8 bilhões de fluxo de caixa das atividades operacionais e de capex eles precisam de 206 milhões, tá? Então, vocês perceberam que o negócio gera caixa pra caramba, tá? Eles só tiveram aqui um fluxo de caixa das atividades de investimento em torno de 1,2 bilhão porque eles fizeram aquisições, e tiveram que pagar por aquisições passadas. Se não houvesse esse tipo de transação de M&A no passado, ou o que eles estão fazendo agora, ou pretendendo fazer no futuro, pra manter o negócio rodando, ele precisa de 200 milhões de dólares ali por semestre pra você manter as operações que geram 2,8 bilhões de caixa operacional. Então, é uma máquina de dinheiro. Consultoria é um negócio que tem ROIC muito alto. Olha o ROIC aqui, Tax Center, tô mostrando pra vocês aqui, pra quem tá vendo no YouTube, 25,54 e um custo médio ponderado de capital de 7%. Então, 25% contra 7%, uma grande geração de caixa, de valor econômico adicionado aqui na companhia. Tanto é que, depois da divulgação, tanto dos cortes quanto dos resultados, a ação da Accenture tá subindo hoje 6,86 no momento que eu tô gravando aqui esse BTC News, e a gente percebe também que os múltiplos ainda estão esticados, né? Então, a empresa começou, ela teve uma queda grande aí nesses últimos dois anos, principalmente porque todas as empresas que têm alguma ligação com o setor de tecnologia sofreram bastante também, a Accenture foi uma, e agora tá começando a retomar. E ela tá retomando com um múltiplo bem alto até, então, EV e EBIT daqui, ó, de 15 vezes, né? Já chegou a ser mais de 30 esse negócio. Então, vamos ver aqui a cena dos próximos capítulos, mas a Accenture antecipadamente já vai começar um plano de reestruturação, mesmo estando muito bem financeiramente e gerando bastante caixa. Isso é ótimo e é o que se espera de uma empresa de consultoria. Então, vamos pra uma notícia aqui do Nelfit? Então, vamos lá. Marisa pode fechar pelo menos 25% das lojas e renegocia aluguéis. Marisa tá passando por muita dificuldade desde o início do ano? Na verdade, já vem de anos, né? Tá num turnaround de mais de 6 anos essa empresa. E parece que a situação agora tá começando a ficar bem delicada, ela tá tentando não entrar em recuperação judicial, executando o plano de reestruturação. Vamos entender o que eles estão querendo fazer nesse plano. Bora! Nos anos que antecederam a pandemia, a Marisa recebeu uma série de propostas de interessados em ocupar os locais que abrigavam as suas lojas de moda. No bairro da Sé, no centro da capital paulista, a Marisa tem uma mega loja que fica instalada em um imóvel localizado na esquina da rua direita com a rua São Bento. Abre aspas aqui pra uma fonte. Por volta de 2017, eles receberam uma proposta de mais de 10 milhões de reais pra desalojar aquele imóvel, mas não quiseram, disse essa fonte ao Nelfit. Agora estão negociando o pagamento do aluguel. Ah, então não venderam o ponto no momento de alta do mercado? Agora nem aluguel que estão conseguindo pagar. O episódio é mais um exemplo dos problemas que a varejista da família Goldfarb, que há 6 anos, vem realizando sucessivos turnarounds. Agora, sob o comando de João Pinheiro Nogueira Batista, a companhia está tentando renegociar alugueis atrasados, ao mesmo tempo em que estuda um plano de fechamento dos seus pontos comerciais, no caso, 25%. Bora! Como o varejista tem atualmente 334 lojas em operação, 25% significa algo em torno de 80 lojas que seriam fechadas. Se o plano sair do papel, entre 3 mil e 3.500 funcionários poderão ser demitidos. Então, mais uma empresa que pode anunciar demissões em massa. A medida faz parte do plano de recuperação financeira que a Marisa começou a desenhar nos últimos meses, que foca principalmente na redução de despesas. A companhia já havia admitido que na nova reestruturação envolveria o fechamento de algumas de suas lojas, mas ainda não divulgou publicamente os números dos pontos. A escolha pelas unidades que serão fechadas leva em consideração a saúde financeira e a localização do ponto. No alvo estão principalmente operações de rua, o que contabiliza 163 unidades no fim do terceiro trimestre. Cada 10 lojas que deverão ser fechadas, 7 serão lojas de rua. Eu acredito que lojas de rua deve ter sofrido bastante com a retomada da economia. Houve uma queda de fluxo muito forte, tanto em shopping center quanto em lojas de rua, mas eu acredito que o fluxo da rua tenha diminuído num patamar acima da queda de demanda de shopping center, por isso esse foco em lojas de rua. Bora! Ao mesmo tempo que a Marisa vem tentando renegociar as dívidas referentes ao pagamento de aluguel dos espaços ocupados por ela, ela está executando todo esse processo de reestruturação. Nessas renegociações, executivos da rede de varejistas perdem a carência das cobranças. Em algumas unidades, a solicitação é para a suspensão dos pagamentos até o fim do ano. Eles já disseram que não vão pagar aluguel em 2023, disse uma pessoa presente nas conversas. Então, a Marisa está fechando loja e também está tentando dar aquela postergada no pagamento dos aluguéis, que ele ainda tem que pagar, como a gente está vendo aqui, pelo menos por um ano até o final de 2023. Esses não são os primeiros relatos de atraso de pagamento de aluguel. Em fevereiro, a gestora Rio Bravo Investimentos, que administra o Fundo de Investimento Imobiliário Brasil Varejo, informou via fato relevante que não havia recebido o pagamento do aluguel de janeiro da Marisa. A varejista é a principal locatária do fundo com 81,47% da receita da imobiliária. Em período de silêncio, a gestora não se manifestou para esta reportagem. Então, pessoal, se você tem cota de fundo imobiliário que tem exposição à Marisa, saiba que você está correndo um risco muito grande ali de ter uma diminuição forte nos seus dividendos, sem contar, obviamente, o deságio do valor da cota. Também em fevereiro, o Quineia Investimentos informou ao mercado que a Marisa não pagou o valor do aluguel referente ao mês de janeiro. Em fato relevante, o Fundo Quineia Renda Imobiliária, a gestora, informou que a receita do contrato representa o equivalente a 4% do faturamento total da carteira de imóveis do veículo. Então, nesse caso do Quineia, menos exposição, mas também vai sofrer se a Marisa não pagar os aluguéis. Uma das medidas foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 23 de março. Ou seja, além de fechamento de loja, além de postergar o pagamento de aluguel, ainda estão vendo formas de levantar capital rapidamente. Como parte das negociações que vem mantendo para equacionar sua estrutura de capital, a Marisa informou que fechou um acordo para a venda de parte dos direitos creditórios de natureza fiscal detidos pela companhia. A transação envolve a venda de fundos de investimentos geridos pela Quadra pelo preço de R$ 100 milhões, além de um valor adicional sujeito à confirmação de determinadas métricas. A varejista informou ainda que esses direitos creditórios têm origem em um processo judicial referente à incidência de ICMS na base de cálculo do Piscofins. Então, até crédito que ele tem que receber tributário, ele já está tentando vender esse negócio com deságio para conseguir levantar dinheiro, para conseguir ter liquidez de curto prazo e manter as operações rodando. Ou seja, a situação da Marisa está bem delicada. Ela vai divulgar seus resultados no dia 31 de março. Já era para ter divulgado, postergou essa divulgação e isso é uma sinalização péssima para o mercado. E agora saiu essa notícia falando que o bicho está pegando lá. E era meio que provável que isso poderia acontecer com a Marisa quando o mercado desse uma imbicada para baixo. Por quê? Porque a Marisa, eu falo nas minhas aulas, que ela é uma empresa varejista que, na verdade, é um banco que tenta vender alguma coisa para conseguir rodar a sua operação. Então, eu falo que é um banco que vende calcinha. E por que você fala isso, Renato? Eu peguei aqui o resultado da Marisa e vamos pegar o acumulado dos primeiros nove meses, que foi tudo que eles divulgaram até agora para o mercado. Então, vamos lá. O EBITDA aqui da companhia nos primeiros nove meses foi de 1,9 milhão de reais. Menos de 2 milhões de reais foi o EBITDA. Isso em 2021. Olha como que é a composição desse 1,9 milhão aqui, 1,9 milhão de 2021. Ele teve um EBITDA negativo no varejo de 138,7 milhões. E ele só conseguiu ter um EBITDA positivo porque o EBITDA da Marisa Bank foi de 140,6 milhões. Então, a operação de varejo dá muito prejuízo, que é compensada em 2021 com a operação bancária. Só que o que a gente está vendo é o seguinte, 2022 foi um ano muito difícil para várias instituições financeiras e parece que esse ano vai ser pior ainda. Então, nos primeiros nove meses de 2022, ela gerou, na operação de varejo, 46 milhões de reais negativo de EBITDA na operação varejo e EBITDA negativo no banco também, 4,7. Então, EBITDA está negativo em 50,7. Neste ano, 2022, nos primeiros nove meses, nem a parte bancária conseguiu equalizar o EBITDA consolidado das duas operações. Então, quando você vê que a empresa só consegue gerar EBITDA porque a operação principal não está dando lucratividade e o banco que está sustentando, temos um problema. Por quê? Porque a empresa deveria focar em aumento de eficiência do seu negócio principal, que é a parte de varejo. Em 2022, até setembro, nem a parte bancária estava conseguindo sustentar o prejuízo da operação de varejo. Então, provavelmente o quarto trimestre foi muito ruim e a empresa deve estar negociando ali com os auditores para não colocar aquelas observações que geralmente acontecem, e a gente vai ver se isso vai ser detalhado lá no relatório da auditoria, que a auditoria tem dúvidas sobre a continuidade da operação. Se acontecer isso, pode ter certeza que a empresa vai passar por bastante dificuldade e talvez vai ter que entrar em recuperação judicial. Vamos ver o que vai acontecer? Dia 31 de março, quando divulgarem os resultados, eu vou fazer um BTC News aqui falando um pouco sobre o resultado da Marisa. Bom, vamos analisar agora uma notícia do Brasil Journal? Estamos analisando e o açaí caiu 6%. O que aconteceu? Vamos lá. A ação do açaí caiu 6% hoje com dúvidas sobre se a empresa estaria considerando uma oferta primária. O papel começou a ceder depois que a empresa respondeu a pergunta de um investidor sobre a eventual necessidade de uma oferta primária para reduzir a alavancagem. E ela respondeu essa pergunta com a seguinte frase, abre aspas aqui para o açaí. Estamos analisando a possibilidade para endereçar essa questão dos juros, porque achávamos que os juros iam cair num patamar mais rápido do que está acontecendo. Então, o que é o problema de uma oferta primária? Oferta primária é quando você emite mais ações, ou seja, você vai diluir todos os acionistas atuais. Por que você emite mais ações para o mercado? Para você captar dinheiro. Aí você tem um reforço no seu caixa, provavelmente para você ter mais liquidez para passar o ano de 2023, que está se desenhando meio difícil, principalmente para o varejo. O açaí passa por um momento de transição da empresa de controlador para uma corporation com capital pulverizado, agora sob comando absoluto do CEO Belmiro Gomes. No follow-on da semana passada, o Cassino reduziu seu stake no açaí de 30,5% para 11,7%, só que isso foi uma oferta secundária, ou seja, o Cassino vendeu suas ações para mercado e recebeu dinheiro no caixa para desalavancar a empresa lá na Europa. Então, oferta secundária não tem entrada de dinheiro novo na companhia, é só troca de dono de ação. Agora não, agora o açaí quer fazer uma oferta primária, ele quer emitir mais ações para o mercado para reforçar o caixa. Bora! Agora, nas contas de um analista, mesmo não sendo uma companhia muito alavancada, o açaí deve gerar um fluxo de caixa operacional de 5,5 bilhões de reais este ano, mas terá que despender 6,5 bilhões entre CAPEX de expansão, pagamento de lojas compradas do GPA e serviço da dívida, o que deve atrasar a desalavancagem da companhia. Então, olha que interessante, para quem está vendo aqui no YouTube, a relação dívida líquida sobre EBITDA não está tão perigosa assim. Então, aumentou, era de 1,91 vezes no final de 2021, agora chegou a 2,19, dívida líquida sobre EBITDA. Emite mais ação, aumenta o caixa, diminui a dívida líquida da companhia, consequentemente esse índice aqui de alavancagem vai melhorar. As proteções, eu já tinha analisado isso no BTC News passado, que eu fiz no terceiro trimestre, estão ali cravadas em três vezes. Então, de 2,19 para 3, ainda tem bastante espaço. Então, ela poderia, eventualmente, não fazer esse follow-on, desde que a geração de EBITDA e fluxo de caixa seja muito boa em 2023. Como o ano de 2023 parece que vai ser um ano difícil, já estão tentando se antecipar para não ter nenhum problema durante esse ano. E olha que interessante, eu estou mostrando aqui para vocês, o fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa em 2022. Eles geraram aqui de fluxo de caixa das atividades operacionais 5,1 bilhão de reais, que foi muito superior aos 3,2 bilhões que a empresa tinha gerado em atividades operacionais em 2021. Só que olha que interessante, pessoal, ele gera 5,144, mas ele tem 3,5 bilhões aqui de praticamente capex. Então, ele tem aqui bastante nível de investimento para expandir a rede de lojas que ela tem. Como a loja é gigantesca, porque é um atacarejo, o investimento por loja é muito alto. Então, o que o açaí pode fazer caso ele não consiga fazer um follow-on? Se ele não conseguir fazer um follow-on, ele vai ter que diminuir o ritmo de crescimento do negócio. Diminui o capex com esse fluxo de caixa ótimo, ele vai ter bastante dinheiro sobrando para conseguir amortizar as dívidas, consequentemente melhorando o índice de alavancagem da companhia. Vamos ver o que vai acontecer. Mas está na mão do próprio açaí, tomar a decisão de fazer uma emissão, e se não conseguir fazer essa emissão, também não tem problema nenhum, não. É só dar uma acertada ali no nível de capex para 2023, que a empresa consegue passar o ano mesmo turbulento de uma forma muito mais tranquila. Vamos analisar agora uma notícia do Bloomberg Línea. Ensino em crise? Na AFE, o plano é crescer 20% organicamente e buscar aquisições. A AFE é uma empresa brasileira focada em ensino de medicina, que fez uma bela abertura de capital e que puxou bastante tese de investimento em segmentos, em faculdades de ensino de medicina, de outros grupos de educação aqui no Brasil. O setor de educação, como um todo, vem passando por bastante desafios aí nesses últimos três anos, mas parece que o segmento de medicina é mais resiliente. Vamos lá. Preservação de caixa e redução ou manutenção de níveis de alavancagem tem sido a tônica dos planos das empresas brasileiras nesse começo de ano, diante de um custo de capital elevado e da desaceleração dos negócios. Para a AFE, a empresa que lidera o segmento de educação médica no país, no entanto, a expectativa para o ano de 2023 é de buscar oportunidades em ativos com preços considerados atrativos e manter o crescimento tanto de receitas quanto de EBITDA na casa de 20%. Vamos lá. Temos uma alavancagem hoje de 1,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, mas o custo de dívida é equivalente a 80% CDI, muito abaixo dos pares do mercado, e pelo menos 90% do nosso EBITDA vira caixa. Se vamos fazer entre 1,1 e 1,2 bilhão de reais de EBITDA desse ano, a gente vai gerar 1 bilhão de caixa na companhia, disse o Virgílio Gibon, CEO da AFE, em entrevista ao Bloomberg Línea, sobre os resultados do quarto trimestre divulgados no fim da tarde da quarta-feira, dia 22, depois do fechamento de mercado. Então o CEO está bastante confiante, principalmente por causa da grande geração de caixa que esse setor de educação e medicina provém aqui para a companhia. Vamos lá. Nos sentimos confortáveis em ter essa visão de dívida mente e geração de caixa por causa da resiliência que o nosso principal segmento de educação com foco em medicina nos traz, em que não vemos perspectivas de mudança para 2023. Ele responde em torno de 86% a 87% da receita do grupo e nos dá segurança quanto à previsibilidade do setor, disse Luiz Alberto Blanco, CFO aqui da AFE. Essa geração de caixa significa uma desalavancagem muito rápida. É uma situação de balanço muito confortável que a AFE continue crescendo, que é para que a AFE continue crescendo. E é quando a maré baixa que vemos quem está vestido. Muita gente saiu do mercado, preço está baixando, taxa de juros alta, cenário complicado. Ou seja, é oportunidade para que possamos continuar expandindo, disse o CEO aqui da companhia. Vamos continuar executando nosso plano de crescimento orgânico e de busca de bons ativos para aquisição. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, como o nosso segmento de medicina dá bastante segurança, mesmo com um cenário macroeconômico difícil, existem outras empresas no mesmo setor que não são tão bem geridas quanto a AFE. E a crise vai fazer elas ficarem em dificuldades financeiras, que é a oportunidade da AFE conseguir manter o seu ritmo de crescimento via aquisições. Basicamente, é isso que ele está dizendo. Vamos entrar aqui nos números da AFE, só para mostrar para vocês como esse negócio é bom. Então, vamos lá. Em termos de receita líquida, eles chegaram a 2,3 bilhões de reais em 2022, contra 1,7 bilhão, crescimento de 35%. Só que esse crescimento também veio das diversas aquisições que a empresa executou nesses últimos tempos. Quando você pega só operação sem aquisição, o crescimento de top-line foi de 18,5%. Então, mesmo com a operação sem aquisição, já ia ter crescimento de top-line de 18,5%. O EBITDA chegou a 961 milhões de reais, um crescimento de 27,4%. Quando você exclui as aquisições, o crescimento de EBITDA foi de 9,8%. Ou seja, a margem EBITDA diminuiu. A margem EBITDA da companhia em 2021 foi 43,1%, agora foi 41,5%. Só que, uma coisa que é importante a gente ver, é que esse negócio gera bastante caixa. Então, esse EBITDA, a conversão dele em geração de caixa operacional é muito alta, como disse o CEO. Estou mostrando aqui para vocês, para quem está vendo no YouTube. Então, em 2022, eles têm uma geração de caixa operacional de 877 milhões. Contra um EBITDA de 928, a conversão de EBITDA em fluxo de caixa das atividades operacionais ficou em 94,4%. Isso é ótimo, porque tem empresas, às vezes, que dá bastante EBITDA, mas geração de caixa é muito baixa, até porque o capital de giro é muito alto. E, em 2021, esse índice aqui de conversão foi de 100%. Então, tudo que ele gera de EBITDA, ele consegue gerar de fluxo de caixa das atividades operacionais. Só que tem um ponto. Qual que é o ponto? O ponto é que a Áfia fez muitas aquisições nesses últimos tempos, que foi a tese da abertura de capital. E aí, o que aconteceu? Mesmo com uma margem EBITDA alta, acima de 40%, o ROIC continua baixo. Então, o ROIC da companhia é de 8,15% no acumulado nos últimos 12 meses, contra um custo médio ponderado de capital de 7,85%. Ou seja, o spread entre ROIC e WOC está muito baixo, o que faz a empresa ter uma perspectiva de valorização das suas ações prejudicada. Então, o que a Áfia vai precisar fazer? Ela vai precisar demonstrar nos próximos trimestres que ela vai conseguir integrar todas as aquisições, aumentando as margens operacionais para conseguir fazer aquele monte de ativo que ela adquiriu, começar a gerar no PED suficiente para aumentar esse ROIC e aí dar uma perspectiva de crescimento aqui no valuation da companhia. Tanto é que, mesmo divulgando resultados muito bons, a ação está caindo 7,26% hoje ali na Nasdaq, que está em 9,96 dólares. Quando você pega em termos de múltiplo, eu acho que o múltiplo está bastante conservador. Então, Enterprise Value sobre EBITDA está em 1,44%. Quando a gente compara esse múltiplo com a Cogna, que é o maior grupo de educação aqui do Brasil, e via EBITDA dá 6,17%, da Áfia está 1,44%. Como o mercado da Áfia tem muito mais segurança do que todos os ativos diversificados da Cogna, eventualmente, se no próximo trimestre a Áfia mostrar que ela está integrando as suas operações ali, com as suas aquisições e começando a gerar no PED lucro líquido operacional correspondente a tudo que ela investiu, tenho certeza que esse múltiplo vai começar a dar uma esticada. Vamos ver o que vai acontecer, mas o setor de educação médica é muito bom mesmo. Vamos falar agora sobre taxa de juros no Brasil e no mundo? Vamos pegar aqui notícias da Forbes. Antes de eu começar aqui com as notícias, essa semana a gente teve a famosa super quarta, que é a definição da taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil, e outros bancos centrais mundiais também definiram suas taxas de juros. Vamos começar com os Estados Unidos. Autoridades do FED veem mais uma alta de juros este ano e corte só em 2024. Por que o FED aumentou 0,25% a taxa de juros básica ali, agora trabalhando em uma banda de 4,75% a 5% para tentar diminuir a atividade econômica? Isso é a melhor ferramenta para você controlar a inflação. A inflação nos Estados Unidos ainda não está em tendência de alta, então você vai fazendo aumentos sucessivos na taxa de juros para conseguir dar uma segurada na inflação até ela começar a cair. Então parece que até o final do ano ainda vai ter mais um aumento, só em 2024 vai começar a ter uma queda. O mercado estava apostando em uma alta até maior, só não veio maior por quê? Por causa do problema do setor financeiro lá nos Estados Unidos e também no mundo inteiro com o problema do Credit Suisse. Então o FED aumentou a taxa de juros e qual é o impacto disso no mundo inteiro? Primeiro, os títulos de dívida dos Estados Unidos são referências de investimento livre de risco que aumentam o custo do capital próprio de todas as empresas do mundo. Então o que vai acontecer? Conforme a taxa de juros sobe, a atratividade dos ativos de mercado cai. Então a Bolsa vai continuar andando de lado ou com tendência de queda? Se o aumento de taxa de juros se mantiver por mais tempo, pode ser que sim. Então isso daqui é o que eventualmente tem de impacto a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Lá na Inglaterra eles também aumentaram a taxa de juros. Então o Banco Central do Reino Unido sobe juros e prevê queda da inflação. O Banco da Inglaterra elevou os juros em 0,25 pontos percentuais para 4,25 ao ano. Por que eles aumentaram a taxa de juros? De novo, controle da inflação. A inflação lá na Inglaterra está em 10,4%. Dois disto, eles não tinham essa inflação há décadas. Então você está fazendo aumento de taxa de juros rápido, mas também tem que controlar um pouco da dosagem para não dar problema ali nas instituições financeiras europeias que podem entrar numa situação difícil que nem o Credit Suisse. Tudo bem que o Credit Suisse tem outro tipo de problema, mas o Silicon Valley Bank mostrou como que o aumento de taxa de juros pode ser muito prejudicial, principalmente para pequenos e médios bancos. Então o Banco Central do Reino Unido também está subindo. E aqui no Brasil, a gente manteve a nossa taxa de juros. Então aqui, Copom mantém juros em 13,75%. Comunicado reduz ênfase no risco fiscal. Basicamente, o Brasil já fez, o Banco Central brasileiro já tinha feito esse processo de aumento de taxa de juros lá em 2021 e 2022. Então agora ele só está mantendo ali a taxa de juros, observando a inflação. A inflação hoje no Brasil, ela não está dentro da meta. O que é a meta? A meta de inflação é o driver que o Banco Central dá para o mercado e basicamente o mercado consegue prever o que vai acontecer ali nas decisões do Banco Central baseado nessa meta de inflação. Hoje, o Brasil tem no centro da sua meta 3,5%. Com 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Ou seja, no máximo a inflação tem que chegar a 5%. No ano passado ficou 5,6%, 5,7% se eu não me engano. Atualmente está em 5,9%. Ou seja, ainda está fora da banda superior ali da inflação. Então era de se esperar que essa taxa de juros fosse mantida em 13,75%. Enquanto a inflação não mostrar tendência de queda, pode ter certeza que essa taxa de juros vai continuar alta. E qual que é o problema disso? O problema disso é o que a gente chama de desaceleração econômica. Então as empresas têm mais dificuldade de captar dinheiro para financiar seus projetos porque a taxa de juros está muito alta e quem já tem dívida está passando por dificuldade. Como a gente está vendo aí, tem um monte de empresas passando por bastante dificuldade porque a taxa de juros passou de 2 para 3,75% em menos de 2 anos. Então isso é um remédio amargo? É um remédio amargo, mas é só dessa forma que a gente controla a inflação. Então vamos ver o que vai acontecer com os próximos meses que podem vir aqui monitorando a inflação. Se a inflação começar a mostrar uma tendência de queda para entrar na banda de inflação, eventualmente a taxa de juros pode cair, mas parece que em 2023 também não vai ter nenhum movimento para baixo. E se o fiscal do governo piorar, pode ser até que essa taxa de juros suba. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, então é ruim para atividade econômica? É ruim, mas é em detrimento a você conseguir controlar uma inflação que quando entra em descontrole, pessoal, é a pior coisa que pode acontecer. Então está certo o Banco Central em manter esse negócio. Vamos ver como que vão ser as próximas reuniões aqui do Copom. E essa foi a última notícia aqui do BTC News 5x5. Pessoal, bom final de semana a todos. Descansem bastante. Até segunda-feira. Um abraço.